Caras aventureiros, sejam bem-vindos novamente. Estou de volta. Fiquei algumas semanas fora, por conta que eu tive uma semana bastante difícil, então eu não estava encontrando ânimo para gravar um vídeo de jogo, porque ele ia demonstrar mais, né? E meu personagem começou a falar. Começou a temporada do festival, vamos dar uma olhada, ok? Rosas e Casas Melhores, curta sua coleção temporal de índices imperdíveis. O tempo está passando e tome aqui um dinheirinho extra para o fim de ano. Já está pensando no fim de ano. Poderia conferir os detalhes, poderia, mas é com dinheiro real, né? Hoje o pentagon estará. Hoje eu vou fazer as coisinhas por ele aqui. O prêmio é tranças multicoloridas da Madis. Tela de projeção noite de encontro. E spa queridinho, muito bom para que as vezes difícil e desanimadores, né? Então, isso, é um vento de dois dias e doze minutos. É, bora ver aqui as atividades. Desafio de guloseimas doces, depois vou aluar doce, lar e confetaria de oito horas. Aula de confetaria elegante e laboratório de sabor. Vou apertar aqui. Agora você recebe bilhetes premiados em todas as suas tarefas diárias para ajudar a desbloquear níveis de prêmios. Então, aqui são as tarefas. Eu vou aqui em Flávio, porque ele precisa participar do desafio de guloseimas doces. Eu acho que é a oportunidade dele de expandir o negócio. Ele já trabalha num restaurante que sirva demais para a profissão dele, a carreira. Então, bora lá. Acho que ele não iniciou o evento. Não sei porquê, né? Será que eu tenho que esperar por dois dias? E eu estou pensando que é o tempo do evento. Mas parece que não é o caso. Aqui são as nossas missões. Tem cada missão aqui. Olá, bebê. Que é faça planos para ter um bebê. Isso ainda está muito longe. Eu já joguei outras vezes The Sims e já tive, sim, uma personagem minha. Eu tive uma filha. Muito legal. O nome da menina era até Ruby, porque eu amo esse nome. Não, o nome, né? O nome tinha um pere de preciosa, mas eu coloquei. Uma proposta deliciosa. Conquê o evento propõe em casa. Tipo, casamento isso aqui. Deve ser. E decorador delicado. Compre cinco decorações para a sua casa. Vou ver. Vou fazer, não sei, aos poucos. Espaço para crescer. Vamos aplicar a casa dos nossos sonhos contra o cômodo. Isso aqui eu preciso fazer com o Bentang, porque esses projetos maiores eu tenho que falar com ele, porque ele me ajuda muito. E já comecei com ele somente hoje, que é uma sessão, tá? Nossa história. Parece que esse relacionamento está apenas começando. E que seria um começo de namoro, né? Relacionamento. Último capítulo, que é com o cu. A 100% de uma história de carreira. Tipo, eu ainda estou no princípio. O Flávio também. Mas a gente terminando, a gente pode ter esse último capítulo na carreira. Festejando frequentemente, que é comparecer a três festas. Acomodando-se. Vamos dar nosso toque a esta casa com a nova coleção de imobília. Melhore a casa. Concluindo a coleção. Muito bom. Reinvente-se. Compre um novo penteado. Isso é muito simples. Eu vou fazer até agora. Corte superior. Que é Cucu. A história de carreira tendência do momento para desbloquear a carreira de estilista. Declaração de moda. Que é compre roupas novas na loja de moda do Easy. Que já me deu um vestido. Ah não, minha personagem estava trabalhando, né? É, ela estava trabalhando. Terminou o trabalho dela, o turno. Então, ela ganhou nove pontos de carreira. 26 de SP. 135 simulianos. Que é o que ela recebeu. Ponto de carreira. Ficha de guloseimas doces. 25. Ela agora está como médica dedicada. E eu não sou de nível. Doce. Uhul. Agora temos familiaridades, que desbloqueia bebês. E vanguarda da moda. Eu vou dar uma olhada no vanguarda da moda. Mas agora bebês ainda não, gente. Nesse jogo ainda não. Por favor. E vamos voltar para casa. Aqui, o Fábio já está aqui. Eu quero muito colocar o Fábio para participar do evento. Do Travessor participou, vocês lembram? É, pronto, já foi. Vou levar ele para a Praça do Mercado. Que eu acho que é por rua. Aqui, o Travessor participou. Aqui, o Travessor participou. Aqui, o Travessor participou. Será que eu não estou conseguindo? Deixa eu colocar ele para trabalhar. Eu não encontrei o Fábio aqui. Estou perdido. Estou entendendo nada, gente. Alguém diga aí nos comentários. Se tem alguma dica. Você sabe o que está acontecendo aqui? Por favor. Agora vamos para o vestuário. Se não me engano. Fazer um novo cor de cabelo. E também vou usar a saia Max Paqueadora dos Bondosos. Essa personagem minha, que se chama Lina, a propósito. Ela foi inspirada na Princesa Mérida de Valente. Então, por isso, ela é uma versão claramente mais moderna. Por isso, eu coloquei hundas na praia. Porque o cabelo da Valente é cacheado. Muito lindo. Aquele volume todo. Que eu amo ver. Mas, esse foi o que mais se aproximou dela. Uma das missões é mudar o corte de cabelo, né? Dar uma repaginada. Eu vou escolher, né? Só que isso merece isso, assim. Não prometo nada. Mas, iremos tentar. Eu achei que esse aqui ficou muito bom. É, realmente muito bom. Esse Bob curto. Que eu vou testar todos para ver qual é o melhor. Vocês digam aí nos comentários qual que vocês gostaram mais. Eu soube que super combinou com a personagem. Estava ok. Eu amei essa franja moderna. Mas, também, fiquei dividida entre o Bob assimétrico. Acho que combinou com ela. Vou ficar com franja moderna. Se vocês acham. Se vocês estão gostando. Se inscrevam no canal. Ative o sininho da notificação. Para não perder nenhum vídeo novo. Isso é sempre atualizado por aqui. Muito obrigada ao pessoal que se inscreveu recentemente. Eu notei isso. Tá? Quero agradecer. Vocês são demais. E, aos poucos, eu vou botar isso em vocês. Porque esse tempo longe, a gente tem muitas coisas, né? Para dar update. Bonito. E, bora lá. Terminei por aqui. Para mim, está tudo lindo. Maravilhoso. E que, assim, siga, né? Continue assim. Tá bom. A minha personagem ainda não trocou de roupa. Mas, se eu não já mudei ela. Bora tomar banho. Tomar uma dúvida. Enquanto isso, o Flávio está pensando em carreira dele. Eu queria muito começar esse evento. Mas, fala que a Lina está ocupada. Ah, por que eu estou com a Lina? Assistindo o comentário sobre do lado e sobre mesa. Tá bom, minha gente. Deixa eu ver se eu não me acostumar. Eles estão conversando agora. Super altos papos, né? Que eles não conversam muito, assim. Porque a rotina deles é muito editada. A Lina, horas, né? Atendendo pacientes dela. Acaba que ela fica bem cansada. Hoje, porque aquele turno que ela estava fazendo já tinha terminado. Porque foi do outro dia. Ela tinha sugado as energias dela. Tá com isso, né? Mas, tá tudo certo. Colher as coisas de planta. Fazer experiências. Eu tenho que treinar. Restaurante D. Tudo mais. Tentar fazer jubileu de cereja. Agora, olha, o que é isso? O que é jubileu de cereja? Não deu certo. Acontece, falta de prática. É isso, gente. Continue praticando, né? Para não acontecer algo assim. Desenvolver sobremesa de gnome. Agora, o que é isso? Eu quero saber. Testar e investigar ruído de geladeira. Espera lá. Não deu certo. Ela se prendeu em... Que coisa embaraçosa. Não gostei. Eu também vou colocar aí para tomar uma ducha. Né? Muito calor. Olha a praia. Eu não sei se tem como personagem vir para cá. Mas eu vou tentar no próximo vídeo. Se vocês aprovarem, claro. Aí, aí, gente. Tá animada. O Fábio agora tá tomando um banho para ficar fresco. Terminou. Saiu. Verificar bolo de limão. Esse bolinho de limão. Tá lindo tudo ali. Tem uma parede aqui, gente. Mas não tá aparecendo. Um quarto ali na tem. Engraçado. Ele ficando assim ali no bolso dele. Preparar uma sobremesa doce. Mão da mata. Começa meio estranho, né? Não esquisito, assim. Mas cabe que fica bom, né? Em alguns casos também. Isso aplica a todos. Eu achei a Lina... Eu achei que a Lina... Redovina é céu, né? O visual dela. Bora ver aqui o quadro. Porque ele muda cada vez. Porque a gente também muda o visual. Vou tentar aqui, gente. Somente porque é... Profeccione. Ó. Tá muito bom. Pode olhar dela, gente. Ai, ai. Que coisa, hein? Tirei um pintezinho. Tentar fazer sobremesa de infusão cítrica. Você consegue. É isso aí, tá vendo? Uma palavra de incentivo já muda as coisas. Torna tudo o seu lugar. A gente pode mudar um ponto de lugar, né? Tentar verificar ovos maturados. Ovos maturados. Ah, ele tá muito cansado. Comenta aí em casa. Aproveita mesmo. E... O que que a gente tá trabalhando hoje? Tá de folga? É? Aproveitar pra dormir. Então, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero muito tenham gostado. Da próxima vez. Deve ter o Ben Tag aqui. Se vocês tiverem um sugestão de vídeo, comenta. Porque também me ajuda, né? A não ter um bloqueio. As aulas voltaram, né? Então, tudo isso. Mas espero que eu consiga me organizar melhor. E que tudo ocorra bem. Se Deus quiser. Então, até a próxima. Tchauzinho! Tchauzinho! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma